Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo da beta de Monster Hunter Wilds, uma caçada do Heidal, ainda não caça ele solo, tá pessoal? Vou tentar completar ele pela primeira vez aí, vou mostrar para vocês o gameplay da Gunlance também, tá bom? Vamos lá, deixa eu publicar aqui. Vou pegar aqui uma refeição rápida. Beleza. Vou usar uma cápsula da atração aqui. Aê! 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 Aê, montamos. Pronto. Muito bom. Vamos atrair esse cara. Vai lá. Explode! Fugiu? Fugiu. Onde será que ele foi? Esse mapa é bem, bem da hora, né pessoal? Aê, garoto, que boa! Aê, garoto, que boa! Onde será que ele foi? Aqui eu acho que dá para derrubar também, né? Aê! Aê! E aí Segura Segura A perna dele A perna do chão Aí Boa Preparar uma cápsula de lampejo aqui para Onde ele foi? Ok Deu um daninho ali, hein? Tentar atrair ele para cá, ver se ele cai aqui Quer vir não Ele está meio morto, né? Correu Correu Dá para derrubar ele agora, hein? Explogiu, hein? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Despertado Geralmente ele abre uma brecha aqui, ó Quando ele dá aquele golpe Olha, ele ataca a caveirinha Olha, ele ataca a caveirinha Olha, ele ataca a caveirinha Olha, armadilha aqui para ele Caiu? Correu, hein? Correu, hein? Correu, hein? Olha o bichão no ninho aí, galera Colocar aqui, ó Colocar aqui, ó Uma bombinha aí, sai de perto Um exemplo Um, 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 um Um, um, um Sai, sai, sai. Cuidado. Ah, meu Deus. Quase que eu morro ali de bobeira, hein? Vou pular aqui agora. Quase que eu morro ali de bobeira. Vai, vai, vai. Aê. Morra. Tem muita vida esse bicho, ué. O que? O que? O que? O que? O que? O que? GG! Cara, eu fiquei nervoso nesse final aqui, velho. Fiquei bem nervoso, velho. Mas é isso aí. No jogo final a gente vai melhorando aí o gameplay, tá? Mas pelo menos deu pra vocês terem uma noção aí da arma e também do monstro, que é muito top, hein? Então é isso. Confira também os últimos vídeos que saíram já aqui no canal. Vou trazer pra vocês outras armas que eu ainda não mostrei também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.